E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, olha onde que eu tô aqui hoje, mano. Cheguei aqui na Boca Mafra, aqui em Balneário Camboriú. E, rapaziada, eu vim buscar o meu carro novo. Mano, tá um frio, um frio, né? Só não tá mais frio que o coração das minas, mas tá frio, rapaziada. Mas esse frio não impede a gente de ficar empolgado aqui por pegar o meu carro novo. O meu carro novo, vocês sabem, que é a Porsche, né? E ela, mano, tá mudadaça. E, rapaziada, eu tô ansioso pra ver, hein? Porque eu ainda não vi, eu não faço ideia de como que tá. Eu sei que o carro tá aqui dentro, tá ali na Ceramic Pro, ali com o Christian. E eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo o que a gente fez aqui certinho. O Miguel está aqui presente, já quer lançar uma nave. Ô, meu, eu tô agoniado nesse momento. Ô, Miguel, você tá falando pra mim aqui que já tá mandando mensagem pra gerente do banco aí, velho? Rapaz, não tá aprovando, né? Então, rapaziada, o Miguel falou pra mim que tá mandando uma mensagem aqui, ó. Pra gerente do banco. Pra gerente do banco, porque ele quer sair com esse carro daqui hoje, velho. Rapaz, isso aí é meio difícil, né? Tô tentando fechar um camarada, já tá difícil, imagina uma dessa. Ué, mas falou que queria um laranja. Ah, um laranja? Aí, ó. Aqui, velho. Pode ser um dessa, então, né? McLaren 720, ó. Nossa, essa tá bonita, hein, Miguel? Mano, essa é a sua cara, velho. Eu acho que você desencalharia, arrumaria uma namorada com esse carro. Eu tenho cara de Fusca, irmão. Eu tenho cara de McLaren, não. Mano, não precisa ter cara de quem tem uma McLaren. Eu acho que após você ter ela, você já ganha a cara pra ter ela. Você adquire a beleza junto, né? É, então, mano. Olha esse carro, velho. Ai, 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 mano. Olha. É, rapaziada, mas esse aqui não vai ser meu carro novo, não. O carro novo é a Porsche. Você está ligado. Parece até que é essa daqui, hein, Miguel? Ó. O que você acha que tem essa aqui? Essa daqui foi aqui na tira da loja aquele dia, mano. Isso aqui é lindo, né? Esse aqui é o do sonho, né? Esse é o do sonho, né? É o do sonho. Do meu sonho é esse aqui. Não pode me acordar enquanto eu estiver sonhando com esse carro aqui, velho. Próxima vez não tinha cor. Hã? Próxima vez eu deixo com esse carro. Mano, será que a minha Porsche está igual essa daqui e a gente não contou nada pra ninguém? Será? Será que é um grande segredo? Se está igual essa ou está igual essa. Ó, olha isso aqui, mano. Essa cor é bonita, hein, vai. Essa daqui, rapaziada, é uma GT3 RS. GT3 RSR, não é não. É o meu carrinho que é, né? É a GT3 normal. É a GT3 normal, né? O carrinho é mais brabo, mano. Cara, esse carro é lindo, velho. O ronco dele, mano, é sensacional. Editor, coloca uma palinha do ronco só pra rapaziada entender do que que eu tô falando. Aí, ó. Você é louco, velho. Loucura, né? Tipo, loucura. Hoje a gente tá meio deslocado aqui que o nosso brother Felipe tá doente, parece, mano. Acho que ele tá com a hemorróida do Felipe, rapaziada. Do Felipe, mano. A gente tá com a hemorróida, assim. Aconteceu alguma coisa, mano, que ele não veio trabalhar, mano. Foi pro médico, estado grave, né? E morrer por lá, rapaziada. Deve ser triste, então, mano. Tomara que dê tudo certo pro Felipe, mano. Ó, tem uma outra aqui, ó, 911. Essa daqui, isso aqui tá com o kit da... Não sei o nome desse kit, mano, mas... Esse kit é massa, mano. É do aerofólio, né, ó. É o mais lindo. Aí. Brabo, hein, rapaziada. Ó, que coisa linda por dentro. Chique, hein, chique. Quanto será que é um carro desse, velho? Hã? Quanto será que é um carro desse? Ah, esse aqui deve tá uns um milhão e pedrada, mano. Nossa, eu tenho que trabalhar pro resto da minha vida. Aqui, ó, tem... Aqui tem uma marca aqui, ó, que eu sou muito fã. Temos dois Audi R8 aqui, ó. Não, dois Audi R8 não. Temos o Audi R8. Olha essa cor, que coisa linda. Tem também, ó, esse daqui, que é o RS7, mano. Nossa Senhora. Lembra do A7, mano? Nossa, eu lembro do seu A7. Nossa, se o A7 era bruto, você imagina esse, que é o RS, velho. Bonito demais, né? Nossa, ali, ó, tem uma Fórmula 1 ali pra nós acelerar, mano. Ih, tamanho desse pneu, mano. Eita, pega, mano. De borracha, pneu de plástico. De plástico, achei que era borracha. Não é de verdade, não? Não é, não. Não é o pneu de verdade, será que é desse tamanho? É, desse tamanho. Mano, rapaziada, olha isso. Então, essa aqui é uma réplica, né, da... Nossa, é nervosa, hein, mano. Olha o volantinho. Ih, não gostou. Achei o espaço interno ali meio pequeno, mano. Eu acho que não vai caber o olho também. Eu tô gordo, velho. Você ainda é magro, né, mano? Olha que pequeno aqui. Aí? E aqui é o R8, mano. Mas R8, eu acho que... Se eu ganhasse um, acho que o trauma que eu fiquei do meu... Eu acho que se eu ganhasse um, eu devolvia, mano. Eu falava, não, deixa quieto. Deixa quieto. Não, mas tá bonito, hein, mano. Tá lindo demais. Nossa, a cor é linda, mano. Não sou muito fã da R8, não, mas esse novo aí tá... Mas tá bonito, velho. Ó, tem um outro aqui, ó. Um pouquinho mais antigo, conversível. Aí? Bonito também, hein, mano. Mas, ó, o sonho mesmo, velho. Tá ali na frente. Vou mostrar pra você e pra rapaziada. Antes da gente pegar o carro novo aqui, né. Vamos dar aquela varzeada aqui, daquele rolê. Aí, Miguel, ó. Comprei de presente pra você, não te avisei, mano. Sério, cara, muito obrigado. Eu ia fazer uma surpresa com uma musiquinha aqui, mas não consegui fazer o tempo. Esse aqui tá de bom tamanho, hein. Nossa, isso aqui era 111, meu irmão? 111, eu acho que era dois mil e oito vezes. Ó o homem aqui. Fala, Christian. Tudo bem? Beleza? Certo. Acabei de chegar aqui, tô... E aí? Tô vendo aqui os sonhos aqui, antes de ver o meu carro novo, velho. Não deixa eu ver se eu ficar, tá? Não, ninguém pode ver. O Miguel foi ali, eu já não fui. Não. Eu falei, primeiro eu vou dar uma voltinha na loja, eu não quero nem beirar. Eu quero, na hora que eu ver, vai que eu caio de costa, né? E não... Posso te dizer que ficou muito lindo, né? Será? Esse carro novo aí, é. Ele vai impactar, tá? Cara, isso aí vai ser no próximo vídeo, rapaziada. A gente vai explicar o que a gente fez. Porque eu falei pra rapaziada, é o Porsche, mas vai ser o Porsche... Mano... Vai ser o Porsche mais bonito do Brasil. Vai estar de cara nova, total. Tipo, não é mais nem o mesmo carro, né? Vai. Ficou muito lindo. Não é mais o mesmo carro. Ficou muito lindo. Tá muito diferente. Mas, ó... Vou dar mais detalhes no outro vídeo, senão a gente vai contar tudo, né? Senão a gente vai contar tudo. Depois a gente fala, né? Ó, rapaziada, aqui ó. A Porsche ficou assim, rapaziada, ó. Ficou assim, será? Não, assim não, né, rapaziada? Ó, estão aqui também a McLaren, a zona aberta. E, mano, essa Ferrari aqui azul... Eu vou falar bem a verdade pra vocês, mano. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Olha aí. Olha pra vocês verem. Nossa, a parte de dentro, mano. Ai, papai. Você é louco, hein? Um dia não chega lá, mano. Um dia não chega lá. Fé no pai. Que o sonho de carro sai, mano. Aí. Aí. E essa vermelhona aqui, mano. Vermelhona também. Coisa linda, hein, rapaziada? Ó, o RS6 aqui também. Cinzão. Look, mano. Essa cor é essa foda, né, mano? Mas, ó, ali tá o carro brabo mesmo. Tem dois, na verdade. Três, na verdade. Quatro, cinco. Tem todos aqui. Mano, essa... O louco, olha esse banquinho aqui, mano. Que sonho, pô. Ai, uma brisa. Esse banco deve ser o valor de todos os meus carros. Deixa eu ver. Deixa eu ficar bonito aqui. Será que eu fico bonito aqui, mano? Fica bom, né? Na verdade, eu não fico bonito em lugar nenhum, mas... Mas dentro de um carro desse aqui você fica bonito, com certeza. E aqui, assim? Ó, ficou. Ficou modelão, hein? Pose pro print aí. Vai, vai. Uma pose pro print. Você tinha uma foto aqui pra mim, pode? Com certeza. Tinha uma foto pra mim, quer ver? Ó, aqui, ó. E anda? Não, não... É, não dá nada. Não tá esperando, meu Deus. Pô, essa cadeira aí, viadé, deve ser o valor de um Porsche. O que é? O que é? Aqui assim? Aqui assim, ó. Olha o ângulo aqui pra tirar uma foto. Já enquadrei com o ângulo, que bom. Quem? Ah, esse aqui é o ângulo da Ferrari, então. É. Na cadeira do Porsche. Na cadeira do Porsche e da Ferrari. Tira uma fotinha ali, mano. Ficou chave. Afinal, não tem nem como não ficar bom, né, mano? Naquele banquinho ali, ó. Aquele banquinho verde. Foi esse carro de fundo. Mas, ó, olha essa Porsche, mano. Isso aqui é uma Cayenne, meu irmão. Isso aqui é uma Cayenne. Mais eu vou te falar. Carro que tá sacudindo... Carro que tá sacudindo comigo mesmo, mano. Já até sei. Tô até vendo. Você tá no espirro, rapaziada. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Corvetão, mano. Olha esse corvetão. Ai, ai, ai. Qual foi isso aqui, velho, que você fez? Hã? Você transformou a Porsche. Será que é isso aí? Ficou desse jeito. Será que é isso aí, Mike? Hã? Ô, que vermelho que é esse? É o vermelho Ferrari? Não, né? Esse é um... Não, Ferrari, não. Quase. Quase. É quase um Ferrari. Quase. Bonito demais, hein, velho. Esse carro... Eu acho que é Ferrari de boa. Acha. Pior que eu acho. Aí, esse carro, mano. Coisa linda, velho. Mano, o Corvette é muito bonito, velho. É o motorzão aqui, ó. Pagado, gente. Aqui atrás. Tá de outro planeta esse carro, né? Muito bonito, mano. Tem também os músicos aqui, ó. Mustang. Dodge. Camaro. Outro Dodge. E aí, o negócio fica mais alto. É o Urus. Nossa. Toma. Olha esses escapão. Capristo. Capristo. Aí, ó. Mano, que foguete, hein, tio? Que foguete, mano. Cê é louco. Ó, desses músicos aqui, ó. Você vê ali que tem o Mustang, o Dodge, o Camaro e o Dodge aqui é igual, né? Aham. Qual que você escolheria? O Dodge, o Mustang ou o Camaro? O meu bolso aguenta ou que... Não, qual que você escolheria? O meu escolheria? Esquece o bolso. Ah, o Verdão ali, o... O Verdão? O Mustang, né? Não, dependendo do bolso, eu acho que eu saio com um patinete aqui dentro. Isso pode ser da foda a situação. Não, se o bolso... Eu acho que eu me expressei errado aqui. Acho que se o bolso fizesse tudo que nós quisesse aqui, mano... Ah, eu ia sair daqui como tá um dia chuvoso. Eu não ia ligar pro dia de chuva, que se eu tivesse dinheiro pra comprar qualquer carro. Então eu ia sair logo de Ferrari mesmo, né? Ah, eu ia sair de Uber. Eu ia sair de Ferrari. Se não tá nem aí pro Valor, você anda na chuva, né? Nossa, mas esse Dodge aqui... Esse Dodge aqui... Mas esse Dodge, Miguel... Dodge, Christian? Ô, Christian, qual que você pegaria desses moscas aqui que eu falei? Você ia no cinza? No Camaro Amarelo? No Dodge Laranja? Ou no Mustangão Verde? No Laranja. No Laranja? É. Por que, Christian? Eu acho que você deve saber melhor que nós aqui. Não, cara, é... É gosto, é gosto. É? Gosto. Mais chamativo, né? Nossa, mas agora com o Corvette fica um tapa na cara, né, mano? Cê é louco, mano. Ai, 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 rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou terminar esse vídeo por aqui. Que agora vai ser o negócio aqui, ó. Com o Christian. Christian é o cara que vai me entregar o carro novo aqui. Felipe, uma pena. Eu falei, cara, o Felipe teve uma falha na hemorroida. Teve uma falha mecânica. E ele teve que ir pro hospital, velho. E eu falei, pô, meus pêssemos, né? Porque morrer por lá deve ser triste, né, mano? A honra do homem já era, né, Christian? Ah, aí ferrou, né? Eu falei pra ele, não sai, Felipe, não sai. Não sai. Mas ele foi, né? Não tem problema. Porque ele vê isso, vai ficar doido. Pô, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Me segue lá no Instagram também, que eu ando publicando muita coisa por lá. E bom, eu ando nessa e até a próxima. É nóis, valeu e fui!